Fala galera, Michael Soft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Copa Arrancadão de Carro de Roleta e alguém soprando o microfone, então mano, já deixa teu like, te inscreve no canal, porque o Copa Arrancadão de Roleta hoje é esquisito vale tudo, pode tudo, é isso mesmo, a gente, eu não fiz ele ainda, tava esperando vocês, vocês, tá ligado, então agora a gente vai fazer temos nove pessoas aqui, vamos começar, vale tudo, Michael, como assim vale tudo, não, o cara simplesmente, ele ganhou, ele ganhou a roleta aqui ele pode, o carro que ele pegar aqui pode botar 4x4, pneu de drift, de rebaixar, pode fazer o que quiser, tá ligado, não importa a classe então vamos ver se a gente ganha uma aí, qual que é o primeiro, no nível da roleta aí assim de pedro, assim de pedro, lembrando que o carro que pegar é a chave de vocês, viu então, se vira, raro, linha direta, ganhou emoji, mano, meu Deus do céu, velho oh, tinha esquecido, lembrando a vocês que nós estamos fazendo liveson lá na roxinha, beleza beleza, a live da roxinha nele, o link da roxinha vai tá aqui na descrição e lembrando a vocês que nós estamos também com um sorteio, um sorteio não, uma copa valendo 500 reais, mano, eu vou tá deixando o link aqui copa valendo 500 conto, tu clica aí para participar, efetua o pagamento que é um valor bem simbólico, depois que você você colocar o pagamento, você vai redirecionar o formulário, meu amigo, vai ser coisa top, já eu expliquei tudo que a gente tem, eu também tenho canal de Free Fire, mano, esse ano foram várias ideias, né mano, esse ano várias ideias e até agora não saiu um carro para o Acid Predo, Predo, Predo é foda, né, pro Acid Predo, mano, eu não acredito, é, Predo, raro, e é só raro, mano, é só roleta rara, só roleta rara e tem alguém aí com um negócio aí, 120 mil, já ganhou 120 mil de cara, meu Deus do céu, não vai precisar esse aqui não, essa cor do foda tá diferente, mano, 120 mil, mano, pra que isso tudo, meu amigo, vai aí, seja feliz, 120 mil, viu, Acid Predo, compra o carro e faz o que você quiser nele, nossa, quase veio o carro na GT, quem que é o próximo, é o Mantley? Quase veio um carro na GT, viado, falei, pronto, meu coração vai pro espaço desse jeito, porra, faz isso não, nossa, mais 120 mil pra tu, 120, mano, não vai sair nada pra mim, quem que é o próximo, ô Léo? Aguiar, 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 não posso falar não, 15 mil, 15 mil, aguiar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra tu aqui, porra, nem mais 100 mil que tá suave, pô, nem mais 100 mil, né, nossa, aí tá querendo demais, né, velho, vai vir 20 mil, é possível, vai vir 5, só pro que você falou, aí, ó, vem um ATSV, Cadillac ATSV 2016, tá? Quem que é o próximo? Eu, me pularam, Samuel, você acha que hoje você vai ter sorte, meu? Próximo é o Léo, porra Me pularam Nossa, foi quase, hein, rapaziada Que te pularam, velho, pela ordem do... Foi quase Do comboio Então é o Léo, o Léo tá lá numa festinha, rapaziada O Léo tá numa festinha Rapaz, sacanagem Quanto que vem? Tem quantos? Não vem muito, não Delícia, 190 mil, beijo Tá de sacanagem Ô, velho, não valendo, valendo tudo Vem 190 mil, meu irmão Pô, Léo Né? Não, pra mim tem que vir meio milhão Mesmo assim é capaz de nós não ganhar ainda Quem que é o próximo? Vai vir 20 mil, mais Quem que é o próximo? É o Mad Master Ó, o Mad ganhou 125, velho Vai vir porqueira pra mim Não, agora é eu Agora é eu Quem que é eu? É eu agora? É eu agora? Vai vir porqueira pra mim É Tu se sentindo Ganhou uma buzina Ganhou uma buzina Vale Ô, vem meio milhão aí, Forza Pelo amor do seu Jesus Vai correr buzina 50 mil, velho Quem que é o próximo? Mas vale tudo, mais Pode ter que ir pra fazer tudo ruim Não, velho No dia que não vale nada Esse... Ó, olha isso, velho Olha isso, mano Olha isso, velho Quem que é o próximo? Hã? Eu Eu sou mãe de Ná agora Porra, o cara que joga comigo O vídeo inteiro Tô falando o Roy aqui 110 mil, Roy O Roy O Roy Ganhou os correntes 110 mil, velho Eu ganhei 50 mil, mano Quer trocar, velho? Eu fico com 50 mil Você vai com esse resto, hein? Demorou Tá trocado, então? Tá trocado, velho Demorou 110 mil, rapaziada Olha só pra você ver Depois... Não, tem cabimento não, mano Só falta eu perder pro Roy agora Vai ser delícia Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? É o... Não, é o Samuel, não É, depois do Roy É tu, Samuel? É Pode dar seu raise também Pode dar seu raise também Pode dar que eu deixo O seu tá pior do que o meu aí S1 Véi Ô, Samuel Nós tem que se benzer nesse negócio aqui, meu irmão Vem um S1 2015 pra você, velho Um áudio Ah, vai tomar no cu, velho Ah, vai tomar no cu Calma, calma, calma Calma, Samuel Mano, não tem básico não, velho Todo mundo recebeu 190, 120, 125 Pô, mano Poxa, poxa Quem que é o próximo? É, bora gravar o vídeo Ninguém vê, gravar o vídeo Ninguém vê, gravar o vídeo Ninguém vê, tem o Slap que vai entrar aí também Quem que é que tá aqui? Steve Steve Vamos lá, Steve Vai vir um Fusca pra mim, vocês vão ver Ô, pior que Fusca dá bom ainda, hein? É, dá É Fusca, olha até o Fusca aí AAAAAAAA Eita É É É Ah, 175 mil Saiu É Então Live da cadeira Live da cadeira Mano Esse Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Mano, acho que o Michael morreu, velho Foi embora Ô, mano, tem baço não, sou Fui lá mijar Tem baço não Me juro pra tu Tem baço não, mano Tem baço não Vamo lá, quem que é o próximo Slap Vai, tá bom Vai, cara, é um milhão pro Slap Imagina, pô, é sacanagem Vem uma cambalhota pra trás pra ele Mano, vou indo dando cambalhota Mano, meu Deus do céu, velho Ó, 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 10k 10k, Slap, 10k Gostei disso aí, 10k eu gostei Aí vem um milhão Eu ganho 110 mil Aí vem uma camisa rosa com azul maravilhosa Tô vendo que não vai vir coisa boa Do jeito que tá vendo essas camisas aí Ô, nossa, velho Só que esse carro vira o satanás de arrancada Ah, é o Lotus Carro Lotus Carro Quem que é o próximo? Acabou Acabou? Acabou Eu vou atunar Eu não vou atunar não Tem dinheiro pra comprar, né 110 mil que eu tenho que comprar, né Que eu troquei o bagulho Ah, cês tá sabendo, né Cês tá sabendo Eu troquei o bagulho com o Roy O Roy falou assim Não, Mike Vai de 110 Que cê tá muito nervoso, né 125 mil Eu vou de Eu vou de Seguir Eu vou de Seguir, rapaziada É, que essa regra aí Só é vantajosa Pra quem pega um valor muito alto, mano É, velho Ou não É, galera Voltamos aqui, tá ligado E a gente vai fazer a sequência Do comboio Horizon Ali em cima Show de bola Do comboio ali Então vamos começar A Cid Pedro Versus Muttley Vamos lá Poucas ideias Eita Rapaz ganhou uma grana E pegou um Morgan E pegou um Morgan É isso mesmo? Então o Morgan? Não, não Então o que? Eu até vi Eu não sei Eu não sei É o carro da Cruella Deville Ah, bagunçado Dois Jaguars, então? Oh, louco Vamos ver O que que vai dar, então Tão preparados? Mano, que lixo Que cês deixaram o cenário aqui Meus parabéns Procurado tá de parabéns, mano Vamos lá Um Dois Três Antes de eu falar o três O Muttley tinha saído Calma, bugado Muttley 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 Pó voltar Pó voltar Pra eu não desclassificar o C Eu vou fazer repetir de novo Mas eu Antes de eu falar três Cê já tinha arrancado Ó o Muttley, né, véi? É Nasceu de oito meses Isso aí Nasceu de sete meses Pô Por incerteza Eu nasci de seis Qual o problema? Eu nasci de sete É por causa de ansiedade, mano A gente parece que é mais ansioso Eu sou ansioso pra caralho Vamos lá Um Dois Três E até de bem um pouquinho, né? Você tá fazendo as decorruções Calma, o bicho é uma fora, véi É isso Não, véi O bicho anda, tá? E o bicho tá andando, véi É assim de perdido Ganhou muitos milhões Não soube gastar É a vida Vamos lá Aguiar versus Léo E o Léo tá no modo foto Achando que tá na Disney Aguiar versus Léo Meu queridão Mano, demorou Rapaz, o pau tá quebrando A gente, sua casa, hein? Tá Vamos lá Estão preparados? Então vamos lá Um Dois Três É, rapaz É a Arizona A Arizona Foi fono, foi fono, foi fono Foi fono E o Acid se matou Acid não O Aguiar O Aguiar se matou Falou, não, peraí Não vou fazer nada, não Então, véi O Léo pra tunar A calde arrancada Ele é meio esquisito, rapaziada Tipo assim, né Vamos lá, Maicão Eu e você agora É eu e tu? Nossa, dois Corvette, mano? Aham Tá de sacanagem É o destino É o destino É o destino Vamos lá, então Dei pra colocar os dois juntos É mesmo eu vim Vai lá, Léo Conta aí Ah não, Léo não Vai, Samuca Um Dois Três É o Maicatula Verso o Raimundo O carro dele é mais caro Faz todo sentido Não é possível O carro dele é o mais caro, rapaziada Faz todo sentido Tá ligado Infelizmente Meu carro não foi o suficiente Mas é assim Faz todo sentido Sentido era se eu ganhasse Sentido não ia fazer Se eu ganhasse Mano, é foda Levei benga Feio Feio Grosso Vamos lá Eu vou reclamar, mano Aí eu tomo uma benga pior Agora é o Roy e o Samuel Quer ver que o Roy não tá aqui? Roy e Samuel Cheguei agora Ah, chegou Veio de 3,70 Samuel tá na linha na esquerda Ou na esquerda? Eu não tô vendo Samuel tá na esquerda Pra que spoiler? É linha reta Samuel, você colocou spoiler Pra tracionar mais rápido? Como assim? É, deve ser Botou spoiler e sai ainda Vamos lá então 1, 2, 3 É, Roy Sei não, hein? Sei não Antes eu falar 3 Eu acho que o Roy tava saindo Mas vai ganhar de qualquer jeito Samuel, desculpa, meu amigo Pô Aquele spoiler É, você pode passar do Samuel Mas que esse spoiler aí Você pode passar Aqui outro aqui de spoiler também O Aguiar aqui, ó Ele tá achando que ele vai jogar Track Day, certeza Eu queria remover o pequenininho Aqui do Corvette Só não removi Porque eu achei feio Pra pô É, fi Eu posso falar uma coisa pra você? Era só pra aumentar a classe Esse Steve Esse Steve aqui Ele tem cara de ser sinistro, hein? Vamos lá Steve e Slap Ele pegou um Akura, velho Falar com você Eu já fui Pegar um Akura também Ou alguma coisa parecida Só que era 10 mil a menos É, eu vou falar um negócio com você O Akura O Akura Eu já ganhei um campeonato com ele já, velho Vamos lá 1, 2, 3 Ih, o Slap queimou, hein? Eu falei Não, eu Eu queimou? Eu pra mim não queimou, não Eu acho que quem dormiu foi o Steve Eu acho que quem dormiu foi o Steve Não, não, não Saiu certo, pô Saiu certo Saiu os dois certos É o que meu carro Que arrancou mais rápido, não? É O carro dele que arrancou mais rápido Foi, foi, foi Tá certo É, rapaz Pois é, tá sério Pois é, tá sério Então vamos lá para os classificados Os classificados aí, ó Primeiro e segundo Já entra pra cá Segundo e terceiro e quarto Vocês entenderam como é que funciona, né? Apesar que sobrou 5, né? Não, mas tá valendo Os últimos, os 3 aí Garante Garante uma vaga na final Vamos lá 1, 2, 3 Vai Corbettão Mostra pra ele, Corbettão É, eu ganhava, viu, Mutley? Eu ganhava Ou não? Ixi, ó Mutley Ó Mutley Não, ganha Ganha não, Mutley Eu ganhava, hein? Ei, Madi Eu ganhava do Mutley Eu ganhava Pois é, ganhava mesmo Porque foi pau a pau, mano E eu querer espirrar no meio Bora, vai A linha aqui logo Michael, Michael Vamos fazer uma sem valer nada Eu e tu então Aqui agora Vamos, daqui a pouco Deixa os meninos classificar aqui Mano Para não 1, 2, 3 Beleza Passou chover bem na hora É, vai passar Nossa, mano Meu drone não acompanha O Omega passou? Também Nós está a 3 por hora Pelo que eu vi, não Não? Então deu Deu Roy Deu Roy Deu Roy Deu Roy ou deu Léo? Deu Roy Deu Roy Deu Roy O Roy estava na minha frente E quando eu vi no finalzinho O Slap deu uma chegadinha na frente Mas não passou Sim, não chegou a passar não Beleza, então afinal Temos um Corvette pra representar Né, Mad Um Corvette E temos um Ômega Ah não, é isso mesmo 370 370 370, tá doido Vamos lá 350 não tem essa Acabadinha no farol não 1, 2 3 O Roy tá muito Ele tá saindo Pra mim o Roy queimou Vocês acham que o Roy queimou Vocês acham que precisa fazer outra Ou não, vou deixar a galera da live responder Vocês acham que ele fez ou não Vocês acham que eu queimou Eu vou fazer de novo Bota os dois para ali Não tem um falando que você não queimou Oita Essa água aqui tá foda Não queimou não Vocês acham que ele não queimou não Então se ele não queimou ele ganha de novo Vamos lá então 1, 2, 3 Agora os dois saiu junto Agora os dois saiu junto Meu drone tentando acompanhar Não vai não Meu drone não vai também não Já não velho No início Deu médio Deu médio É o foco que eu falei Quer fazer outra Vou fazer outra porque tá 1x1 Vamos lá Vou fazer outra porque tá 1x1 O médio tava só um pouquinho na frente da arrancada Mano Olha que tem essa largada Essa largada às vezes De cada milímetros da média Que pra mim Ele tava só um pouquinho na frente da arrancada Mas o Maicon pode estar diferente É o que... É, tá vendo? Todo mundo tá falando Ele tinha queimado Se eu não tivesse queimado Ele tinha ganhado essa aqui Vamos lá Mano Tá parecendo um rio isso aqui Vamos lá Pera aí Pera aí Deixa eu Eu acabar aqui o vídeo Vamos lá 1, 2, 3 Não queimaram Nenhum dos dois Agora eu quero ver Eita porra Ganhar o trem Essa é uma merda E agora? Quem ganhar, ganha Acelera, acelera, acelera Ganhei, pai Eu fiquei só caladinho Eu fiquei só caladinho Falei, véi Não é possível que eles não lembra da regra Eu tinha freado ali Eu não tinha batido no trem, não Eu freiei Mas não deu tempo A chuva não freia Então o que ganhou? Medio É o medio É o que eu falei Os meninos estão falando que é injusto Os meninos estão falando na live que é injusto Vamos de novo então Mais uma Vai, mais uma Vai lá, mais uma Mano, tá de sacanagem Que não vai aparecer Aí, ó Pelo menos agora tá mais sequinho Vai Agora tá seco Agora a aderência tá boa O menino falou que não valeu não Eu pra mim, mano Pra quem não sabe as regras do Copa Arrancada É o seguinte Tá vindo o trem Espera passar e vai Tá ligado? Mas tá Vamos lá Um Dois Três Agora sim Caiu da minha vida Opa Então, né Algo Deu ruim Vai dar umas lagadas Então é uma Deu ruim Agora deu ruim Fodeu, mano Fodeu Vamos eu e o cabeça De nós todos aí Cadê É, mano Eu não vou Mano, decide vocês aí nos comentários Se matam vocês nos comentários aí Pai, você vai do meu lado mesmo? Cada vez é um que ganha, pô Tá difícil É Então Vamos lá Quanto tá aí Um Dois Três Posso ir? Não Não Eu tô mentindo na toda a força Ganhava não, mano Ganhava não E como é que você ganhou dele? Você mexeu nesse carro, filha das unhas Larga de show, sou Ele mexeu no carro, mano Tu tem que entender uma coisa O Mantley só tá fazendo carro bugado pra arrancar É, mano Ah, me erra, sou Mas é nóis Eu vou ficar no vídeo, valeu